Legendas por TIAGO ANDERSON Caveirão Terrorista Meu som é muito potente 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 Quando sento dentro Ninguém fica na frente Quando sento dentro Ninguém fica na frente E quem não corta Caveirão Terrorista Quem toca mais Chora menos Caveirão entrou em ação Qualidade no som Veio pra Mandela Então pode convocar As pinaia do mundão E vai com a tia com o chão Desce devagar Sinta o gravão Caveirão entrou em ação Qualidade no som Veio pra Mandela Então pode convocar As pinaia do mundão E vai com a tia com o chão Desce devagar Caveirão Terrorista Apoio Garagem som e filmes Infinite Car Multimarcas E equipe terrorista Ao som do cavirão Ao som do cavirão Os cuchotes Cava-dão Os cuchotes Cava-dão Você cuchote Cava-dão Cuchotes Cava-dão Os cuchotes Cava-dão Vai batendo Compatendo Compatendo Compocetão Ao som do cavirão Ao som do cavirão Vai batendo Compocetão Cava-dão Terrorista Volume 2 A pedido da firma Sarra Sarra forte Na gloquia da pitada Com o pentão De robocop Na gloquia da pitada Com o pentão De robocop Cheio de malote Cheio de malote Cagó que camuflada Com o pentão De robocop Cagó que camuflada Com o pentão De robocop Cagó que camuflada Com o pentão De robocop Cheio de malote Cheio de malote Cagó que camuflada Com o pentão De robocop Cagó que camuflada B.J. E o Otávio, a vibe que contagia a galera. Caveirão Terrorista. Quem toca mais, chora menos. Oh my... Oh, dużo, 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 대표 kindness. Oh my ton! Oh, oh my Oh, oh, oh HOP 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 H O brabo tem nome DJ Octavio Oh my god Oh my god Oh my god Caveirão Terrorista O grave que você respeita O brabo tem nome Oh my god Oh my god O brabo tem nome DJ Octavio Oh my god 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 O grave tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte E tá tocando muito O grave tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte Tá bem forte Tá deixando o seu som mudo